Vou pedir licença, vamos ter uma manhã e uma tarde relativamente longas, eu vou pedir desculpas e licença para falar sentado aqui inicialmente para agradecer ao Dr. Fábio Rogério, na pessoa dele, a todos os defensores e funcionários da Escola Superior da Defensoria Pública, pelo convite. Eu digo que, para falarmos de amor, o amor e o carinho que todos vocês me dedicam me honra e me emociona muito, Dr. Fábio, é um prazer muito grande estar aqui e dividir esse espaço não apenas com os defensores, com os estudiosos em geral, com o Dr. Roberto, que estava lá em São Paulo e foi partícipe lá da audiência pública também sobre as 10 medidas contra a corrupção. Enfim, é um prazer e uma honra muito grande dividir esse espaço e essas reflexões com vocês e senti esse carinho, esse carinho muito especial, que com todo respeito às demais carreiras jurídicas, e é muito, em alguma medida, passei por todas elas em atuação na área criminal, com os defensores públicos, que eu me sinto mais à vontade, com os defensores públicos e com os advogados e advogadas que atuam nas redes de defesa dos movimentos sociais populares, que eu me sinto mais à vontade, mais em casa, dentro de uma perspectiva que eu cultivo. Estava tentando aqui voltar no tempo há mais de três décadas, há bem mais de três décadas, dentro de uma perspectiva que eu cultivo há bem mais de três décadas, de que o direito também pode ser um instrumento de transformação social. Muito obrigado pelo carinho. Não é uma palestra, vamos trocar ideias, mas tem um formato mais parecido de uma aula, talvez maçante. Portanto, eu peço uma enorme compreensão de todos, um esforço de atenção, porque sei que, já há bastante tempo, no Brasil, há uma cultura de intervenções orais um tanto espetaculares no mundo do direito, com recursos retóricos extraordinários. Eu não estou me referindo à exposição da denúncia contra o Lula, deixando isso claro, estou me referindo a seminários e congressos jurídicos, e brincadeiras, técnicas de entretenimento do público, e eu acredito muito a esse tipo de seminário, encontro, técnicas, uma estagnação, uma certa estagnação do pensamento jurídico, e vários dos graves problemas pelos quais nós estamos passando, e quando eles chegam à mais alta esfera judiciária, ao Supremo Tribunal Federal, quando refletem nas decisões dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, do Superior Tribunal de Justiça, aqueles que, de fato, de fato, têm a sensibilidade de olhar com o propósito de enxergar, percebem o mal que esse tipo de formato de eventos provoca. Não que uma aula tenha que ser cansativa, não que uma palestra tenha que ser cansativa, tenha que ser exaustiva, não tenha que ter nenhum tipo de sedução que a própria pedagogia recomenda, mas é que não pode deixar de ter seriedade, não pode deixar de ter compromisso com investigações da natureza da que se desenvolve nas ciências sociais, que devem muito claramente expor o método ou os métodos que o investigador optou por empregar, os seus objetivos, a trajetória que ele desenvolveu e as suas conclusões que, nas ciências ou nos saberes, são sempre conclusões provisórias. E esse tipo de encontro que nós estamos tendo aqui, para quem está falando, deve ser, na ótica que eu tenho defendido e tenho insistido muito, fora dos seminários, dos congressos mais temáticos, eu só tenho falado para professores de processo penal. E eu tenho insistido muito com os professores de processo penal de todo o Brasil, que este tipo de encontro deve ser uma espécie de prestação de contas do pesquisador para com a comunidade. Eu sou professor de uma universidade pública, eu sou financiado para investigar e devo devolver à comunidade, devo devolver à sociedade brasileira, na forma do resultado competente das minhas investigações, aquilo que ela investe em mim. Portanto, essa é a ótica e, se eventualmente não vai haver, assim, uma coisa mais engraçada, divertida e tal, acreditem ao meu respeito por vocês. O primeiro tópico que eu quero enfrentar é o que relaciona o processo e a verdade. O processo e a verdade. Eu vou ler um trechinho de um texto publicado em Portugal e aí vou explicar o porquê desta dicotomia e da minha opção teórica, por, diferentemente da maioria dos autores brasileiros e de alguns autores estrangeiros, não caminhar pelas teorias da verdade. optar por não enfrentar o tema da eventual conceituação de verdade. Apesar de reconhecer a extraordinária relevância que tem a verdade para o processo penal, qualquer que seja a forma como o sistema de justiça criminal, falarei especificamente o sistema de justiça criminal, qualquer que seja a forma como o sistema de justiça criminal se organize. A verdade é importante, ela é determinante da maneira como essas estruturas se articulam, mas há uma razão que eu exponho aqui pela qual eu entendo que durante muito tempo os processualistas penais brasileiros caíram na armadilha de discutir teorias da verdade que não é um campo para o qual se prepararam, estão preparados e acabaram por negligenciar o aspecto da prova, as dimensões da prova, aquilo que no cotidiano, na atividade de vocês, é o que determina se uma pessoa será condenada ou absolvida ou é o que deve determinar se uma pessoa será condenada ou absolvida. Então vou ler esse trechinho aqui. O ponto de partida é garantista. A existência de uma liga entre verdade, prova e processo penal configura a condição de possibilidade de um processo penal conformado aos mandamentos do Estado de Direito e nestes termos a presunção de inocência constitui o princípio reitor do processo penal. A presunção de inocência rege o processo penal no Estado de Direito e apenas por meio do processo considerar-se a válida a condenação de alguém. O que é essa presunção de inocência no contexto que eu pretendo abordá-la? Eu trabalho com uma noção de presunção de inocência que é funcional. Funcional. Uma conceituação da presunção de inocência que pondera, que leva em consideração a função que a presunção de inocência cumpre cumpre no processo penal contemporâneo. Portanto, eu não trabalho com as noções de presunção de inocência que no Brasil foram sustentadas por Hélio Tornaghi ou Frederico Marques que no exterior opuseram Manzini e Mortara num clássico debate do início do século XX na Itália, debate que resultou na vitória intelectual de Manzini, na vitória política de um projeto de processo penal inquisitorial, na superioridade teórico-prática da etapa de valoração da prova, da etapa de avaliação da prova e, portanto, do papel que o juiz cumpre no processo sobre as demais etapas probatórias, a dimensão ou a escolha de discussão da presunção de inocência que está na origem deste debate clássico entre Manzini e Mortara, que nós importamos pelas lições de Hélio Tornag ela se coloca no campo mais da filosofia e da própria teoria do direito sobre o que é uma presunção, será que aquilo que nós definimos como presunção de inocência é de fato uma presunção? Esta pergunta eu não me faço e muitos autores no mundo todo não se fazem porque a Constituição a nossa no inciso 57 do artigo 5º ela irá dizer ninguém será considerado culpado se não após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória a carta de direitos civis e políticos trará lá um enunciado semelhante o pacto de São José da Costa Rica também o convênio europeu de direitos humanos portanto já há no ordenamento jurídico dos países e mesmo nos diplomas supranacionais uma afirmação de um determinado modo de proceder de um determinado modo de proceder relativamente ao acusado ao suspeito ao imputado que que desautoriza qualquer discussão sobre se é presunção ou não se é presunção ou não falarei disso daqui a pouquinho mas o que significa tomar um outro ponto de vista o que significa adotar um outro ponto de vista significa dar por definido que a constituição não admite que alguém que não tenha sido condenado por sentença transitada em julgado seja tratado qualquer que seja o âmbito do tratamento seja tratado como se fosse culpado isso está fora de discussão isso não está no mercado à disposição de quem quer que seja dos tribunais da polícia do ministério público das empresas de comunicação social portanto se isso está fora do mercado porque esses dispositivos existem e o que eles querem dizer ninguém será considerado culpado se não após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória esquecendo o nome a denominação que tem presunção de inocência que papel esta enunciação cumpre concretamente no processo penal a isto nós chamamos análise funcional a isto nós chamamos análise funcional qual é a função deste texto no ordenamento jurídico então vamos lá nesse sentido a proibição de desautorização do processo efeito direto da presunção de inocência encontra perfeita tradução no axioma não apenas sem processo máxima garantista que Luiz Ferraioli designa como fundamental em uma perspectiva de estrita jurisdicionalidade do castigo é isso eu prossigo aqui a obrigatoriedade do processo no entanto não é algo que possua valor por si a ponto de dispensar o trabalho intelectual de redução de sua complexidade por intermédio da captação das funções do próprio processo penal a primeira parte do texto aqui funcionalmente a presunção de inocência ela estabelece uma obrigatoriedade do processo como meio do castigo portanto funcionalmente ela vai impor o processo como instrumento para a determinação da responsabilidade penal de quem quer que seja esse é o primeiro passo ela tem uma função negativa desautoriza o castigo sem processo mas tem uma segunda função também que é a do estabelecimento de um estado normativo de incerteza que coisa é essa que o geral está falando o que é isso que ele está dizendo aquele textinho do inciso 57 do artigo 5º da constituição ele instaura um estado de incerteza desde a notícia crime até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e neste exemplo eu vou usar como exemplo vou procurar não usar muito como exemplo mas vou usar em alguma medida como exemplo o episódio da da exposição da denúncia contra o ex-presidente Lula para nós entendermos na prática o que significa isso por quê porque nós estaremos usando o tempo todo categorias do direito e esta é típica do direito portanto eu não vou debater aqui com Manzini e com Tornag porque eles estão querendo discutir presunção no campo da filosofia e eu estou dizendo não me interessa o que a filosofia fala sobre uma presunção sobre o que é uma presunção o que me interessa é que há uma imposição constitucional e convencional convencional que decorre das convenções internacionais sobre os direitos humanos há uma imposição constitucional e convencional de um determinado modo de proceder e esse determinado modo de proceder tem implicação estrutural no processo penal ele estrutura o processo penal obrigando todo o movimento de responsabilização criminal a passar por ele processo penal veremos que não é qualquer processo mas especialmente instaurando um estado de incerteza não interessa o quanto os procuradores da república estejam convencidos pessoalmente da responsabilidade penal do ex-presidente Lula este grau de convencimento pessoal deles que pode se dar num nível de convicção ou pode se dar num nível de crença e eu vou partir da premissa de que vocês não conhecem os autos deste processo recém-iniciado porque isso é interessante do ponto de vista das questões que nós vamos colocar aqui que vocês também não conheçam vocês não sabem se existe ou não uma base para a acusação então a nossa posição aqui diante do exemplo que eu estou dando é de quem desconhece se aquilo que está afirmado pelo ministério público federal tem respaldo ou não na investigação criminal desenvolvida a exposição daquela acusação ela pode estar apoiada em uma convicção dos procuradores da república ou em uma crença dos procuradores da república são coisas diferentes falaremos das duas dimensões ao longo da nossa conversa de hoje no entanto quer apoiadas em convicções ou crenças para toda a comunidade o que se tem é um estado de incerteza eles evidentemente qualquer acusação evidentemente tem que fazer uma afirmação toda a acusação tem que ser uma afirmação tem que ser uma afirmação mas esta afirmação é a afirmação de uma hipótese e não de uma verdade e não de um fato afirma-se uma hipótese não uma verdade ou um fato e as hipóteses devem ser comprovadas porque é a hipótese porque a presunção de inocência nega que aquela afirmação seja tomada como fato ou verdade ela juridicamente normativamente diz estas afirmações elas são hipotéticas elas são hipotéticas não interessa e é a virtude do pensamento de Luiz Ferraioli e o pensamento de Luiz Ferraioli não é o pensamento de Luiz Ferraioli isso eu expus lá na na audiência pública Luiz Ferraioli organiza sistematiza um conjunto de contribuições extraordinárias intelectuais de uma época chamada modernidade modernidade ocidental com mais de 700 anos de pensamento profundo em particular no campo da política e da punição porque a formação do Estado contemporâneo disso que a gente chama de Estado Brasil Estados Unidos Bolívia Austrália a formação do Estado territorial nacional contemporâneo ela se dá na administração dessas duas dimensões da dimensão política em sentido estrito e da dimensão penal de controle do exercício do poder é a razão de ser da democracia é a razão de ser do Estado de direito é esta tensão entre um poder que busca se expandir como sempre em todas as épocas em todas as comunidades em todas as sociedades e um conjunto de pessoas que diz tudo bem seremos governados temos de ser governados é impossível viver em uma sociedade em que não haja governantes pessoas que liderem que tenham a responsabilidade da administração no entanto a estes governantes nós iremos impor limites no exercício do poder para que eles não governem em proveito próprio mas sim e esta é a ideia central da mítica do contrato social mas sim em benefício da totalidade da comunidade uma das maneiras que historicamente constatamos como de abuso do exercício do poder se deu e se dá pelo emprego manipulado distorcido do sistema penal então a formação do estado contemporâneo desse estado territorial nacional é um exercício de domesticação do poder de regulamentação do poder e sempre todos os autores Rufendorf Grossios Locke Robs Rousseau todos eles se interessaram pela questão penal não se interessaram pela questão penal não foram os primeiros penalistas porque são ou foram o Juarez Tavares e o Nilo Batista da sua época eles foram os primeiros penalistas pela percepção das ligações entre um sistema punitivo e o controle do poder o abuso do poder e o controle do poder o abuso do poder e o controle do poder isso tudo vai resultar na presunção de inocência isso é uma caminhada histórica que nos traz a presunção de inocência e é um estado de incerteza não tenho a menor dúvida desde sempre mesmo quando não havia processo mesmo quando não havia direito penal com as características que ele existe hoje desde sempre todo sentido de acusação contra qualquer pessoa era o de uma certeza absoluta era de uma certeza absoluta o que é compreensível eu fui do ministério público durante três anos é natural se o acusador e nesse nesse momento eu me refiro a qualquer acusação a acusação que vocês fazem em casa dizer que alguém tirou a sua coisa do lugar lá meu livro estava aqui chega em casa marido a mulher voltando do trabalho vira pro outro marido a mulher fala você mexeu no meu livro eu deixei aqui em cima da mesa eu tenho certeza absoluta que eu deixei em cima da mesa porque é que você com essa sua mania de arrumação não deixa as minhas coisas no lugar onde eu deixei você arruma pra você e atrapalha a minha vida já viveram essa experiência e aí ou a esposa ou o marido com aquela paciência que só quem ama tem diz meu amor eu passei o dia fora de casa só temos nós dois aqui em casa será que você por acaso não colocou esse seu livrinho nessa sua pasta nessa sua bolsa você já olhou e aí vai o acusador abre a pasta abre a bolsa ô meu amor me desculpa realmente estava lá do que eu estou falando aqui esse exemplo que eu estou dando dando um exemplo de estrutura mental de como nós estruturamos mentalmente certos padrões de pensar portanto é absolutamente natural tem que ser assim seria insano imaginarmos um acusador que acusa acreditando na inocência do acusado isso isso não é natural isso não é assim é um esquizofrênico o indivíduo que faz algo assim é um esquizofrênico portanto a acusação parte de algum sentimento de algum sentimento de que as coisas se deram de uma determinada maneira e a história mostra que o livro pode não ter sido retirado da mesa pela pessoa acusada pode haver uma outra explicação uma ferraiole chama de explicação alternativa pode ter uma outra explicação e que se é compreensível o sentimento da acusação fundado vamos usar fora do contexto a palavra fundado em uma certeza pessoal em uma certeza pessoal se é compreensível isso é necessário é indispensável que se instaure no processo particularmente no processo penal porque diferentemente do exemplo que eu dei o máximo que poderia terminar num jantar com vinho luz de velas e tal processo criminal terminava com pessoas encarceradas terminava com pessoas executadas pena de morte portanto essa metáfora tem uma limitação é a limitação dada pela realidade diferentemente das demais dimensões da nossa vida em que eventual erro de julgamento é reparável o erro do julgamento criminal é irreparável ele é indenizável mas ele é irreparável há algo que os os pensadores da modernidade construíram e com precisão que é que é correto e que é trabalhado no campo nos vários campos da da ciência que é irreversibilidade irreversibilidade eu não tenho como agora aqui voltar a 10 minutos eu não tenho como voltar a 10 minutos Descartes percebe isso e ele vai falar há 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 dimensões irreversíveis a do tempo é irreversível e daquilo que a gente fez é irreversível eu posso refazer o que eu fiz mas o que eu fiz eu não tenho como voltar no tempo a expressão de Descartes é exatamente essa nem Deus tem o poder de voltar no tempo a ideia da irreversibilidade está marcada por aí nem Deus tem o poder de voltar no tempo então eu posso corrigir o que eu fiz errado eu posso refazer o que eu fiz errado eu só não posso voltar no tempo e não fazer o que eu fiz e fazer de outra maneira portanto a ideia de processo a ideia de processo baseada em experiência histórica das sociedades humanas e que no mundo ocidental foi trabalhada neste grande contexto que em linhas muito muito assim rudimentares que eu estou apresentando a vocês agora é de que o erro de julgamento é possível e o julgamento neste campo de arbitramento de castigos ele produz danos irreversíveis há uma irreversibilidade daí que para o controle do exercício do poder punitivo para o controle do nosso sentimento pessoal para o controle daquilo que é algo da nossa entre aspas natureza social não existe uma natureza social existe uma cultura mas desse tipo de comportamento que a gente tem culturalmente do exemplo que eu dei de chegar em casa ter esquecido que mudou o livro de lugar e acusar outra pessoa contra essa cultura que nós internalizamos vem a presunção de inocência vem a presunção de inocência nós falaremos dela mais adiante bem mais adiante quando entrarmos efetivamente na dimensão epistêmica da prova nós falaremos dela mas em linhas gerais o que a presunção de inocência fará no processo penal mundial hoje exatamente isso é controlar um certo sempre entre aspas da gente sentimento natural um certo sentimento natural que é por isso mesmo algo insuprimível eu não não tenho como exigir de um acusador que não acredite na sua acusação e espero que ele acredite porque se for um acusador que não acredita na acusação e sendo uma pessoa equilibrada mentalmente ele age de má fé ele está acusando a priori sabendo da inocência e isso é criminoso ele está abusando do poder de acusar isso é criminoso portanto há esse movimento que é fundamental é incontrolável porque se dá no âmbito interno da pessoa é indispensável é indispensável que haja para que o juiz não faça isso para que o juiz não faça isso a existência do acusador é é saudável para um processo penal na democracia na democracia e o controle se dá pela normativa imposição de um estado de certeza observe a diferença entre o que a cultura me diz você trocou a bolsa de lugar e o que a ordem jurídica estabelece prove um plano é de uma cultura que está entranhada em todos nós e que nós experimentamos em todas as dimensões da nossa vida e que não há como qualquer acusador público ou privado se desvencilhar dela e a sua função pelo contrário a exige ela se acomoda aquilo que ele faz uma coisa é isso outra coisa é uma dimensão menor mais precisa mais delimitada normativa jurídica e diz é assim que nós pensamos e é assim que nós agimos mas podemos errar e não devemos errar porque não temos como controlar as consequências do nosso erro não temos como voltar no tempo quando descobrimos que erramos nós não temos como voltar no tempo então vamos impor aqui normativamente mesmo sem acreditar nisso e aí mesmo sem acreditar nisso eu estou falando mesmo sem crer nisso mesmo sem crer nisso nós vamos tratar esta hipótese como hipótese e não como verdade e não como fato e não como fato portanto a presunção de inocência vai cumprir esse papel não interessa se não é presunção em sentido estrito isso não está em discussão essa discussão me parece muito com a outra que circula sobre se os procuradores da república teriam dito ou não uma determinada frase é uma discussão menor disse ou não disse a frase isso é irrelevante agora quando eu relevo o que é irrelevante quando eu digo não é importante saber se os procuradores disseram ou não disseram aquela frase eu estou dando importância aquilo que eles disseram não importa o que importa é o que eles disseram lá na denúncia isso é que importa o que importa é o que consta da investigação criminal o que será produzido no processo o que eles disseram ali se expressaram bem ou mal se houve algum ato falho não houve algum ato falho isso não importa do ponto de vista jurídico ou processual jurídico processual e é a mesma coisa não importa saber se é presunção ou não é presunção e esse não importar saber nos custou muito está nos custando essa decisão errada do Supremo Tribunal Federal essa decisão que a doutrina jurídica reprova do Supremo Tribunal Federal sobre a presunção de inocência essa decisão que é equivocada sobre todos os ângulos mas principalmente sobre o ângulo jurídico ela é uma interpretação inadmissível houve ali uma ultrapassagem do limite do que era possível no campo da interpretação ao se dizer que um que as palavras de um texto o canotilho diz isso você pode você tem muita liberdade na interpretação de texto você só não pode interpretar contra o texto esse é o limite esse limite semântico é insuperável é inultrapassável portanto quando o Supremo interpreta o inciso 57 do artigo 5 contra o texto ele ultrapassa um limite que ele não pode efetivamente ultrapassar e o nosso papel na doutrina é dizer o Supremo errou o Supremo errou está decidindo de forma equivocada mas por que o Supremo errou por que o Supremo ainda discute a presunção de inocência naqueles termos lá Manzini Mortara Tornag e Frederico Marx como se presunção fosse como se fosse possível o direito entrar na mente das pessoas para fazê-las acreditar que alguém é inocente ou alguém é culpado essa força ao direito não tem essa força ao direito não tem no exemplo que eu dei acreditar que culpado é cultura cultura no sentido amplo a presunção de inocência é normatividade é anticultura vou antecipar aqui uma 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 categorização a presunção de inocência é anti-epistêmica depois eu vou explicar isso na segunda parte da aula eu vou explicar isso mas só para anotarem a presunção de inocência é anti-epistêmica é anti-epistêmica depois eu explico só para ficar com isso anotado que é o que ela é é autores alguns autores chamam de anti-epistêmica outros autores chamam de contra-epistêmica anti-epistêmica contra-epistêmica isso é anti-saber contra-saber anti-epistêmica nós caímos nessa armadilha o supremo decide assim porque ainda vai discutir se é presunção ou não presunção e muitos autores brasileiros vão seguir nessa linha e vão dizer olha nós não temos uma verdadeira presunção de inocência temos uma presunção de não-culpabilidade certamente vocês já leram isso em algum texto autores que defendem que há uma presunção de não-culpabilidade ironia do destino alguns hoje precisam muito da presunção de inocência eu tenho dito isso doutor Fábio eu tenho dito isso e às vezes estudar te dá uma tristeza enorme porque mais ou menos você prevê o que vai acontecer eu escrevi um texto há algum tempo divulgado no facebook que era aprendiz de feiticeiro conhece a lenda do aprendiz de feiticeiro está lá o feiticeiro ensinando ao aprendiz faça isso faça aquilo faça isso faça aquilo tenha cuidado tenha cuidado com as magias com o controle das magias um dia o feiticeiro tem que cumprir uma tarefa na cidade fica o aprendiz de feiticeiro sozinho lá na na casa com aquele monte de coisas e ele diz agora é minha vez estou sozinho aqui ele pega a varinha mágica e fala se ela faz isso sendo uma só o que dirá se for duas quebra a varinha mágica e quando ele libera a magia aquilo vira uma loucura a casa começa tudo começa a voar tudo descontrolado e ele tenta invocar lá as forças e nada 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 e ele perde completamente o controle até que o feiticeiro chega e fala olha agora que você quebrou a varinha não há mais como fazer nada não há como resolver isso então respeitar a constituição é manter na íntegra a varinha do feitiço depois que quebra a varinha depois que viola a constituição quem quebra a varinha acha que tem um domínio acha que isso nunca se voltará contra ele o cotidiano está assim enriquecendo o processo penal está em baixa mas exemplos nós temos muitos Eduardo Cunha Eduardo Cunha então ele acha na cabeça dele desrespeitar a constituição violar a constituição ele violando ele tinha um domínio e eu disse exatamente isso é o quebrar da varinha estou dizendo isso ao supremo tribunal federal é o quebrar da varinha vocês imaginam que vocês quebram e depois consertam a vara quebrou a vara ela não tem conserto um dia ela se volta contra o supremo um dia ela se volta isso é história não é um grande exercício de adivinhação isso é só conhecer os fatos históricos entender a dinâmica da história a dinâmica da história e nesse campo quando os autores afirmam que não há uma presunção de inocência mas uma presunção de não culpabilidade quase sempre assim como eu posso presumir inocente uma pessoa que foi flagrada tendo entrado no jogo Flamengo e Palmeiras com 100 mil pessoas no estádio transmitido para mais de 100 milhões de pessoas porque todos estão acompanhando a ascensão irreversível do Flamengo eu espero que estejam percebendo que já há um campeão mais ou menos definido esse ano então todo mundo acompanhando aquilo ali e me entra o sujeito enlouquecido com uma arma na mão aquilo gravado filmado e dá um tiro e causa uma lesão corporal no árbitro e aí o autor o autor vai dizer como presumir inocente esse sujeito esse autor na verdade sem saber vai estar repetindo o argumento do professor italiano Vicenzo Manzini eu não posso presumir algo que eu tenho que tomar como ocorrido para poder acusar então isso não pode ser uma presunção eu presumo que o filho nascido na constância do matrimônio seja filho do marido do pai e lá marido casado com a mulher isso eu posso presumir aquilo que de ordinário ocorre eu não posso presumir aquilo que não ocorre de ordinário ao contrário e aí vem a argumentação então só pode ser uma presunção de não culpabilidade então esse tipo de discussão se é a presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência é típica da resistência à implantação do Estado de Direito porque isso isso é um nome um nome que lá atrás Carrara resolveu usar no século XIX para tentar entender as ideias do becaria isso é um nome o que importa para a gente é a força normativa do direito estabelece-se um Estado de incerteza e aí o processo deve oferecer condições para a superação do Estado de incerteza eu prossigo processo neste caso não significa qualquer tipo de processo a condição de método de definição da responsabilidade penal da pessoa acusada da prática de uma infração penal reclama que o processo seja concebido a partir de uma perspectiva analítica que considere sua função em finalidade portanto quando nós falamos em processo penal a palavra processo não designa qualquer método por meio do qual se arbitra uma sanção penal ou se declara a inocência de alguém não pode ser qualquer método esse processo ele tem que viabilizar em primeiro lugar o estabelecimento de um Estado de incerteza um exemplo prático Geraldo ele tem que ser de tal ordem que decretar uma prisão preventiva de fato seja excepcional porque quando você prende alguém não interessa se preventivamente para cumprimento de pena legalmente ilegalmente quando você prende alguém o tempo que você toma da liberdade daquele indivíduo ele se situa naquele plano da irreversibilidade que eu mencionei ele não é devolvido ele não é devolvido ele não é restabelecido você restabelece a liberdade mas não devolve o tempo você pode indenizar eventualmente pelo erro então o fato prisão o fato prisão ele é material não importa se é prisão preventiva se é prisão temporária se o fundamento da prisão preventiva evitar que aquela sentença condenatória seja frustrada toda prisão tem um fundamento material e a corte interamericana de direitos humanos ela compreendeu bem isso tem dito isso com muita clareza não existe uma prisão estritamente processual apenas processual diga para um indivíduo que foi preso durante o processo e foi absolvido e a sua prisão foi só processual então eu sou inocente sim estou declarando aqui por sentença transitada em julgado que você é inocente e o que eu faço com os dias que eu perdi toda prisão inevitavelmente é castigo o que intuitivamente a nossa ordem jurídica reconhece com o artigo 42 do código penal o artigo da detração por isso todo o tempo de prisão provisória é deduzido todo o tempo de prisão provisória e todo o tempo de internação é deduzido de uma eventual condenação porque ele tem um elemento material ele tem um elemento material toda prisão não interessa se é uma prisão no processo ou uma prisão para cumprimento de pena ela é castigo toda prisão é castigo por isso ela é excepcional por isso a presunção de inocência ao estabelecer um estado de incerteza diz você não tem certeza ao prender você está confrontando a presunção de inocência calma muito cuidado esta violação admissível esta violação suportável da presunção de inocência usando uma outra expressão que eu emprego às vezes esta quebra de direitos fundamentais esta quebra de direitos fundamentais é uma quebra de direitos fundamentais autorizada pela própria ordem constitucional e convencional eu entendo que todos são inocentes apesar disso você vai ser tratado como culpado porque pode ficar preso preventivamente mas isso é excepcionalíssimo isso é excepcionalíssimo e o processo ele só é processo se viabilizar a excepcionalidade dessa prisão preventiva daí a mudança de 2011 da lei 12.403 daí a reforma de todo o estatuto das medidas cautelares daí a introdução do contraditório eu me lembro Roberto de uma conferência que eu fiz lá em São Paulo que eu mencionei o contraditório prévio a prisão e uma pessoa muito querida até com uma uma trajetória indiscutível de compromisso com o Estado de Direito e Democracia quando eu terminei a palestra me abordou no café e disse mas mas isso não é possível e eu respondi não podemos dizer que não é possível algo que nós não conhecemos porque não não experimentamos se você falei pra pessoa expandir o teu olhar você verá que já é possível em muitos lugares já é possível em muitos lugares anos depois veio a mudança da lei não como uma criação mas como o recolhimento de experiências bem sucedidas em outros lugares está lá salvo engano não sei se é o parágrafo terceiro do artigo 282 que sempre que é possível a medida cautelar será precedida do contraditório esse parágrafo causou entre os reacionários brasileiros uma reação estúpida uma reação como como e Fábio é importante porque aqui nós estamos lidando com gente muito jovem e que está vivendo algumas experiências pela primeira vez então é importante dizer a vocês que não se assustem com essas reações emocionais mesmo Fábio aqui é novo talvez não tenha passado por isso mas eu me recordo que no dia da promulgação da Constituição dia 5 de outubro de 1988 os delegados de polícia do Brasil esbravejaram excomungaram os constituintes e disseram que queriam ver uma investigação criminal ser bem sucedida agora que eles já não podiam mais eles próprios emitirem mandado de busca e apreensão aquele momento foi um momento de muita tensão que história é essa de ter que pedir ao juiz uma ordem de busca vocês nem sabem disso os mais nobres não sabem foi uma uma rebelião contra a Constituição naquele momento todas as associações de delegados todos os delegados de polícia então e os esperneantes está aí não se deixa impactar por ele esse processo de enquadramento do exercício do poder é doloroso né sempre nos homenageiam muito não pode ficar preocupado com as homenagens mas é parte da vida isso faz parte da vida nesse aspecto não é Roberto a gente tem que ter aquele espírito do árbitro de futebol duas mães uma em casa santa ali e a outra que você leva para as palestras do seu trabalho cotidiano e tal que fica ao alcance então essa tal discussão presunção de inocência presunção de não culpabilidade a existência dela atenta contra o estado de direito o que se tem que responder eu não vou discutir com você se é presunção de inocência ou não culpabilidade eu vou cobrar a aplicação da regra e a cobrança significa estruturar um processo em que a prisão seja excepcional em que a demonstração da responsabilidade penal ela seja uma demonstração de uma hipótese portanto não adianta convocar a rede nacional de rádio e televisão e depois ir para o processo falar minha parte eu já fiz minha parte já fiz não fez nada você fez apareceu na televisão ótimo fizeram um print colocou na sua sala tudo bem mas a sua parte é demonstrar que é o que a gente vai falar daqui a pouco então o que eu falei aqui é isso quando eu falo perspectiva analítica que considere função e finalidade exatamente isso eu usava um exemplo tem vários exemplos que podemos usar mas eu tenho 50 pessoas que estão no Rio de Janeiro e devem ser levadas para Niterói e elas devem ser levadas juntas elas devem ser levadas juntas eu posso levá-las de bicicleta? elas tem que estar no mesmo veículo 50 pessoas posso levá-las de bicicleta? posso levá-las eu sou dessa época no Fusquinha Fusquinha sabem o que é Fusquinha? posso levá-las no Fusquinha? vou ter que levá-las se eu quiser no mesmo veículo tem que ser num ônibus um veículo que caiba 50 pessoas a isso nós chamamos de princípio da adequação do procedimento o procedimento deve estar estruturado para ser adequado as funções que ele deve cumprir o princípio da adequação do procedimento é esse ele precisa estar estruturado para ser adequado as funções que ele vai cumprir a adequação só vem depois da definição das funções eu primeiro tenho que saber quais são as funções que o procedimento tem que cumprir se eu sei tem que levar 50 pessoas eu tenho poucas escolhas tem que levar todo mundo de ônibus ou num barco agora se eu vou levar duas pessoas eu já aumento as minhas alternativas então a flexibilidade ou a rigidez dos procedimentos depende da sua função se a função do processo é a de ser o instrumento que haverá de permitir a superação do estado de incerteza por um estado de certeza ele tem que estar estruturado para isso ele tem que já conceber que tudo que vem antes do trânsito em julgada sentença penal condenatória é hipotético e se é hipotético deve ser demonstrado deve ser demonstrado sua estrutura deve estar adequada a isso eu digo assim se o juízo de partida de toda investigação penal é a incerteza afirmada pela presunção de inocência e a punição apenas estará legitimada quando superado este estado de incerteza o tipo de processo adequado constitucionalmente é aquele que se caracteriza por viabilizar o conhecimento da infração penal e sua autoria em um esquema lógico e jurídico que esteja apto a apoiar a decisão em um determinado contexto de verdade repetindo esse processo para ser um processo adequado adequado esta função que foi criada com a instauração do estado de incerteza ele deve permitir se produzir um resultado de certeza olhem bem as palavras que eu estou usando eu estou sendo rigoroso com elas certeza não é igual a verdade certeza não é igual a verdade e o que eu preciso para condenar é certeza eu não preciso da verdade eu preciso de certeza vou dar daqui a pouquinho uma explicação sobre isso que eu espero que deixe bastante claro esse meu ponto de vista mas esse processo tem que e essa certeza eu coloco aqui ela certeza de que da existência da infração penal e da autoria porque é específico o processo penal ele não não está ali é um exemplo voltando a questão da da exposição da acusação contra o ex-presidente Lula a afirmação dos procuradores da república de que o presidente Lula é chefe de uma organização criminosa é uma opinião equivalente a minha de que o Flamengo será campeão brasileiro agora porque ela não guarda nenhuma pertinência com um processo pelo qual o ex-presidente Lula não é acusado de organização criminosa entendeu o processo ele não é o espaço de satisfação da curiosidade ou da emissão de opiniões ele tem uma precisão ele é delimitado pela acusação vejam bem a acusação tem esse enorme poder que o juiz não tem o juiz pode controlar essa acusação se ela for excessiva ele pode eliminar o que é excessivo dela agora o juiz não pode criar uma acusação que a defesa não tem a defesa pode resistir àquela acusação qual é o conceito de direito de defesa conjunto de direitos de resistência e acusação se perguntarem a vocês de uma prova os que eventualmente vão fazer a prova qual o conceito de direito de defesa no processo penal este conceito que eu mencionei que é do professor Figueiredo Dias de Portugal me parece o mais preciso a defesa como conjunto de direitos de resistência a uma acusação olha o papel importante da acusação a acusação delimita o território a acusação diz para quem gosta de futebol as mulheres gostam muito de futebol jogam melhor que os homens diga-se de passagem basta ver a Marta a acusação diz é futebol de salão só site ou futebol de onze a acusação determina o perímetro do processo ela estabelece o perímetro do processo o estabelecimento do perímetro do processo que é um poder que a acusação tem mas ao mesmo tempo irá se constituir em uma espécie de de ônus eu ainda prefiro a palavra ônus queridos professores amigos usam uma expressão espanhola carga que não meu juízo é desnecessário só vai confundir as pessoas ônus como dizem os investigadores da epistemologia você quer a condenação você tem que demonstrar então tem um ônus aí tem um ônus é um poder porque a acusação estabelece se o jogo vai ser jogado em campo de onze de sete ou de cinco ou de quatro mas ao mesmo tempo é um ônus para ela ao mesmo tempo é um ônus para ela agora ela não pode estabelecer vamos aqui jogar futebol de onze e invocar responsabilidade porque o Bernardinho não convocou o Giba não estamos falando disso o que é isso chama-se pertinência chama-se pertinência portanto o processo ele tem essa característica que é o seu jurídico que é o seu jurídico que é o seu dado jurídico e claro tem um esquema lógico tem um esquema lógico eu disse isso lá no no Senado a propósito do processo de impeachment você não pode acusar uma pessoa de homicídio e querer provar o homicídio sem apresentar o cadáver mas fazendo prova de que esta pessoa não pagou um aluguel eu provo o homicídio estabelecendo que há um cadáver examinando as condições da morte identificando o nexo de causalidade entre uma determinada ação e o resultado morte e por meio de outras provas determinando que quem produziu aquela ação é a pessoa que eu estou acusando isso para além do jurídico é uma questão lógica isso é uma questão lógica e que é um grande desafio para o direito processual penal eu costumo dizer isso para os professores do processo penal vocês tem que dominar o direito material penal porque no exemplo do homicídio esse esquema lógico ele é muito claro qual é o crime matar alguém portanto eu preciso de alguém morto eu preciso de um cadáver eu preciso de uma conduta que pode ser ativa disparou arma de fogo projéteres de arma de fogo contra aquela pessoa ou pode ser omissiva era um salva-vidas que viu a criança se afogar tinha ódio da família da criança e deixou ela se afogando ali ele estava trabalhando na beira da piscina não tirou a criança de lá portanto é possível estabelecer ou uma relação de causalidade no primeiro exemplo disparos de arma de fogo ou uma relação de imputação no segundo exemplo embora não haja causalidade o salva-vidas não afogou a criança ele é responsável pelo afogamento eu imputo a ele a responsabilidade pelo afogamento porque ele tinha o dever de mergulhar na piscina e retirar a criança isso é tranquilo eu digo aos professores do processo porque são tipos de crime tipos de injusto penal que tem elementos que tem dados empíricos dados da realidade com os quais nós estamos acostumados uma pessoa viva depois um cadáver e comportamentos mais ou menos compreensíveis a todos nós que podem fundar ou a causalidade ou a imputação diferentemente de outros tipos de injusto penal conforme o direito penal vai se sofisticando e são incriminadas funções e não mais condutas e são incriminadas agora num sentido muito amplo de conduta um conjunto de comportamentos que isoladamente não é relevante do ponto de vista do direito penal provar já fica já fica mais difícil ou provar já se faz de uma forma diferente como se prova o crime de lavagem de dinheiro não é da mesma maneira que se prova o crime de homicídio porque os elementos que compõem o tipo penal da lavagem de dinheiro diferentemente dos elementos que compõem o tipo penal do homicídio do roubo do estupro eles exigem construções lógicas muito mais abstratas do que um médico examinar um cadáver e dizer olha morreu um infarto e essas esse projeto essas balas quando atingiram atingiram um cadáver já ou morreu pela falência do coração provocada pelas lesões dos projetos de arma de fogo então determinados tipos penais e cada vez mais teremos estes tipos de penais formação de cartel e etc isso se dá a partir do momento em que se desvia o direito penal da sua função de proteção de bens jurídicos de interesses vitais para a proteção de funções crimes ambientais aí você passa a ter uma dificuldade e essa dificuldade impõe um compromisso também no campo da lógica fundamental fundamental então a estrutura do processo é jurídica e a lógica nem sempre por ser lógica é simples ou usando uma expressão a respeito da qual falarei depois do intervalo é evidente mas o processo precisa ter esta cara este perfil e eu só tenho condições de construí-lo assim se eu dominar o direito penal porque eu também não posso estabelecer punibilidade comportamentos com essa característica lavagem de dinheiro crimes ambientais e etc alguns crimes ambientais muitos dos crimes ambientais e dizer isso aqui é crime e não oferecer ao Ministério Público a condição de provar mas tem que pensar os dois lados da coisa tem que pensar os dois lados a adequação deve oferecer a acusação as condições da demonstração o princípio da adequação ele tem que viabilizar a demonstração se não viabilizar a demonstração isso não é um grande ganho para defesa alguma não isso é um enorme prejuízo se o processo não viabiliza a demonstração as pessoas não deixam de ser condenadas mas elas passam a ser condenadas por crenças ou por aparências se o processo não viabiliza a demonstração as pessoas não deixam de ser condenadas mas passam a ser condenadas sem defesa sem a possibilidade de uma defesa eficaz eu escrevi ontem um pequeno textinho e disse ali uma acusação deve imputar um comportamento e o acusador deve demonstrar este comportamento mas este comportamento deve ser demonstrável isto é deve ser passível de ser demonstrado deve ser passível de ser demonstrado se o que o acusador diz que o acusado fez não pode ser demonstrado é indemonstrável porque não há meios de demonstrar isso não é bom para defesa não isso é muito ruim porque aquela pessoa vai ser condenada sem defesa se o acusador não tem como demonstrar você não tem como defender e dizer não aconteceu não aconteceu não aconteceu então essa estrutura é importante concluo com efeito a definição do não apenas sem processo requisito é que se compreenda a função recognitiva do processo assumido como condição para fundamentar a obrigatoriedade da decisão que seja adotada de modo a cobrar que o processo esteja estruturado e seja capaz de se constituir em terreno jurídico de verificação lado da acusação e refutação lado da defesa das teses antagônicas produzidas pelas partes aí vai nesses termos o processo penal é um processo que é um método de verificação e eu coloco aqui de uma determinada verdade qual é a verdade aquele território que eu mencionei o que a acusação disse a acusação diz João cometeu o crime de roubo porque no dia 12 de março de 2015 na porta da igreja da matriz no lugar tal às 10 horas da manhã usando uma arma de fogo surpreendeu a vítima Maria que estava dentro do carro com características Y mandou a vítima Maria sair do carro tomou conta do carro dela e foi embora há uma definição do perímetro daquilo que tem que ser demonstrado e naturalmente daquilo que pode ser efetivamente refutado eu cito aqui Rassmer Rassmer usa o Google como exemplo ele diz olha esta imputação que define o que vai ser demonstrado e o que vai ser contestado pela defesa o que vai ser refutado é uma espécie de buscador do Google você coloca lá no pesquisador do Google roubo do carro da Maria na porta da igreja da matriz no dia tal às horas atrás da seguinte maneira e bota para pesquisar e é isso que vai ser pesquisado o guia é isso não vai pesquisar homicídio praticado pelo João estupro praticado pelo João vai pesquisar aquilo ali é um guia é um buscador é um buscador e nesse sentido a verdade é importante a verdade é importante como uma tarefa olha vamos procurar saber o que ocorreu vamos procurar saber o que ocorreu mas eu vou conseguir saber exatamente o que ocorreu vou terminar essa primeira parte da aula assim nós não podemos confundir realidade verdade e certeza realidade estamos todos aqui agora essa é a realidade negar essa realidade implica um estado mental de alucinação estamos todos aqui agora essa é a realidade verdade e é este o sentido da coisa verdade estávamos todos aqui a uma hora não sei vamos ter que quem fez essa pergunta quem fez essa pergunta está do lado de fora da sala para saber se estávamos todos aqui a uma hora esta pessoa que fez a pergunta irá buscar alguns elementos irá conversar com alguns de nós irá se tem captação de vídeo aqui assistir ao vídeo irá se tem registro de entrada ali irá conferir os registros de entrada portanto não podemos confundir a realidade que é a experiência que nós estamos vivendo com a verdade esta confusão já se deu se deu foi poderosa produziu uma categoria que pretendeu unificar as duas coisas que vocês conhecem muito bem e que infelizmente ainda frequenta os acordos do Supremo Tribunal Federal a chamada verdade real verdade real o que é essa verdade real do ponto de vista da epistemologia é a união de dois elementos inconciliáveis a verdade e a realidade porque a realidade é a experiência nós estamos vivendo a experiência aqui portanto nenhum epistemólogo vai discutir que isso aqui é um copo d'água ele vai dizer isso não é um problema para a epistemologia problema para a epistemologia é daqui a duas horas alguém afirmar que você às nove horas e quarenta minutos se erguei um copo d'água isso se transforma num problema mas já não é mais uma questão da realidade é uma questão de determinação de uma verdade e para daqui a duas horas esta pergunta ser feita e ser respondida tudo dependerá dos métodos para nós lembra da palavra que eu usei recognitivo para nós hipoteticamente reconstituirmos hipoteticamente é no plano das nossas ideias reconstituirmos esse momento duas horas antes eu uso como exemplo o crime de estupro eu sou uma pessoa que por mais que defenda uma redução do âmbito de criminalização dos comportamentos eu vejo que as ações que caracterizam o crime de estupro na sua maior parte são ações que devem ser reprovadas elas 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 expressam o abuso do poder o abuso do poder de gênero o abuso do poder de gênero não é o estupro a conduta individual do estuprador a cultura do estupro é uma cultura de dominação então partindo desse princípio estou lá em 1940 diante de uma situação de estupro de um processo de estupro e eu sou o juiz eu vou ter que decidir eu vou como é que eu vou decidir? eu vou decidir com um conjunto de elementos de reconstituição hipotética dos fatos que eu tenho às mãos em 1940 com as limitações da perícia com as limitações da prova oral eu estou em 2016 estou em 2016 eu tenho outros elementos eu posso recorrer ao DNA eu posso eventualmente recorrer a um conjunto de imagens que foram captadas por câmeras da rua também posso recorrer às testemunhas portanto a demonstração hipotética a demonstração daquilo que ocorreu varia de acordo com a nossa própria capacidade com o desenvolvimento da nossa capacidade de sofisticação tecnológica de apreensão da realidade de preservação da realidade porque o que ele está fazendo ali ao filmar a palestra ele está constituindo memória ele está constituindo memória ele está preservando uma imagem mas não é nunca quando alguém assistir aquele vídeo nunca estará me assistindo aqui e agora nunca estará me assistindo aqui e agora então os epistemólogos vão dizer o problema não é a realidade a realidade não é a realidade é a realidade para o psiquiatra não para o conhecimento o problema é a verdade porque ela é inconciliável com a realidade essa realidade é a experiência vivida a verdade é um conceito que nós vamos construir sobre este conceito vão dizer todos os grandes estudiosos da área nós só podemos ter por muitas por muitos caminhos diferentes alguma ideia e poderemos chegar a certeza a certeza já é uma convicção uma convicção de alguém pessoas têm certeza instituições não têm certeza coisas não têm certeza seres humanos têm certeza portanto a certeza é um estado mental de alguém que deve estar fundado em elementos de convicção lógicos lógicos que sustentem essa opinião falarei disso mais tarde na segunda terceira parte da aula da nossa conversa aqui mas me referirei de forma expressa as lições de um importante professor da universidade de Coimbra chamado Rui Cunha Martins que ele dirá todo o estado de certeza toda a convicção apoiada em elementos toda a convicção que se forma de fora para dentro e compõe que vai conformar o nosso estado mental mas que é que vem de fora para dentro ela vai encontrar alguma coisinha dentro da gente que já pré existe alguma crença alguma crença a certeza a convicção que nós construímos mesmo apoiados no mais regular processo penal naquele processo penal mais escrupulosamente garantista ela vai encontrar no juiz uma história devida desse juiz da sua inserção no mundo que é crença também o processo penal nós veremos é um permanente confronto entre crenças e convicções em que elas vão conviver mas ele será mais processo penal quanto maior for o espaço da convicção e menor o da crença já passei por verxames de de querer ficar enterrado como magistrado coisas vergonhosas situações vergonhosas de entrarem duas pessoas na sala de audiência e eu me dirigi a pessoa de pele branca dizendo doutor você pode sentar aqui e a pessoa de pele negra falar não ele é o acusado o advogado sou eu nesses dias em que você quer se matar e você acha que isso não é suficiente todos nós todos nós já vivemos experiências tem algumas experiências menos que hoje são mais visíveis mas que não tem nada de engraçado está lá a senhora assistindo o depoimento do interrogatório do réu rapaz de 19 anos e eu viro para ela a senhora é a mãe dele e ela não sou a esposa aí é o mesmo sentimento de quero me matar mas por outra razão se os procuradores da república tivessem me ouvido antes de se apresentar já sei já sei fechando agora se eles tivessem me ouvido antes de se apresentar ele não ia ficar querendo saciar a curiosidade deles que acabava falando bobagem o desnecessário a gente fala eu falava sempre quando fazia as palestras para os novos juízes não pergunto o que você quer saber não faz isso pergunta só o que diz respeito ao processo você sempre vai falar uma bobagem e a última para a gente encerrar que é essa é clássica isso aconteceu comigo no juizado da infância e juventude a senhora está grávida? não qual é a função de saber qual a função para o processo de saber se ela estava grávida ou não se era mãe ou mulher irmão diabo a quatro espiritual guia espiritual do réu nenhuma função não tem função processo não pergunta não pergunta não pergunta não pergunta a teu amigo na tua amiga não está ali para bater papo é processo é uma audiência é o estado que está ali então isso tudo faz esse enquadramento vamos fazer um intervalo para voltar e concluir a questão da verdade muitos de vocês estão trabalhando lidam no cotidiano lá com com argumentações nesse sentido doutor Roberto certamente alguém advogado promotor de justiça já deve ter dito ele não mas estou em busca da verdade real e vossa excelência tem que buscar a verdade real também e como eu mencionei a acórdão dos tribunais superiores cada vez menos cada vez menos se referindo a esta a esta importante categoria da verdade real que eu não que eu não menosprezo de maneira alguma porque algo que não existe dura mil anos merece o meu respeito merece o meu respeito mas também não adianta como respeitosamente me refiro aqui como faz ou fez a professora Ada Grinova negar a existência de uma verdade real mas trabalhar uma ideia de processo que está concebido nestes termos sem usar a expressão sem usar a expressão daí que aquela diferenciação que eu mencionei no início entre realidade verdade certeza ela é um ponto de partida para o nosso posicionamento saber que experimentamos uma realidade uma realidade sensível sensível isto é apreensível pelos nossos sentidos pelo olhar pelo tato pela visão pela audição pelo olfato experimentamos uma realidade sensível mas que é uma realidade complexa que para além do sensível entra o intelectivo que é muito diferente falar dessa experiência em que estamos juntos aqui ou do fato de que eu agora vou tomar um pouco d'água e falar disso daqui a duas horas e muito mais complexo substituir esse episódio daqui a duas horas o investigador se pergunta e pergunta a todos o Geraldo a duas horas tomou um copo d'água substituir isso por fatos históricos controvertidos por episódios controvertidos tais como há duas horas foi cometido um homicídio ou há 100 anos ou há 50 anos o que motivou aqueles personagens a derrubarem o governo João Goulart o governo Getúlio Vargas o governo Vargas etc os fatos que se constituem problemas não são nunca um fragmento isolado da realidade sobre o qual é mais fácil chegar a algum alguma conclusão formular um juízo de certeza mas são fatos extraordinariamente complexos de uma dinâmica social que se desenvolve em tempos mais ou menos longos mais ou menos longos portanto a busca da verdade como um objetivo do processo compreendendo que esta verdade não se confunde com realidade ela tem muitos obstáculos como eu disse muitos autores do campo da teoria do conhecimento divergem sobre a noção de verdade mais do que isso o século XX foi testemunha de duas ou mais mas pelo menos duas grandes transformações neste campo que já já haviam sido semeadas no final do século XIX a primeira delas com inspiração em Nietzsche que confronta a própria filosofia dizendo que na história da filosofia a verdade que sempre foi perseguida pelos filósofos de todos os tempos ela nunca foi questionada como motor do pensar filosófico Nietzsche vai vai afirmar que a tarefa de definir a verdade se impôs aos filósofos sem que eles refletissem o quanto de político tem nessa própria imposição da tarefa o quanto de político no sentido de dominação no sentido de dominação o quanto de pautar a discussão em torno da verdade sem se questionar por que eu quero saber a verdade não escondia ali esquemas de dominação e depois disso com a fenomenologia e com a evolução disso para a hermenêutica com Rússio Heidegger Gadamer o patamar da hermenêutica também de uma nova hermenêutica uma hermenêutica contestadora da ideia clássica de interpretação veio a mudar bastante o cenário no século 20 sem prejuízo disso são inúmeras inúmeras as teorias e eu me peguei pensando como professor de processo penal e não como um teórico do conhecimento mas como professor de processo penal eu me fiz o mesmo questionamento acerca da necessidade de nós do processo penal discutirmos sobre o que é a verdade e pensei e tenho sustentado isso se durante séculos as maiores inteligências elas não conseguiram estabelecer um consenso a respeito do que é a verdade no campo da filosofia que é o campo próprio da verdade porque adotar uma determinada concepção de verdade se justificaria mais do que outra qualquer para você ter uma ideia Habermas por exemplo que é uma referência aqui para os autores de processo penal com os quais eu trabalhei neste texto um deles é o falecido professor alemão Hassel o Habermas vai vai preferir a ideia de verdadeiro ou de verdade ele vai preferir trabalhar com a ideia de enunciados os enunciados são verdadeiros ou falsos pensar em critérios de verificação de verificabilidade desses enunciados a alegação de que João matou José ela é verdadeira é diferente de João matou José isso é verdade vou repetir então na visão de Habermas são duas coisas diferentes provar a alegação João é verdadeira alegação que João matou José ou provar que João matou José ele diz não é possível provar que João matou José mas é possível chegar a alguma conclusão sobre aquela alegação sobre aquela alegação esse João matou José só um túnel do tempo poderia nos revelar e nem ele porque eu costumo dar como exemplo algumas situações eu não sei se aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul vocês já viram algo do gênero mas houve um tempo no Rio de Janeiro em São Paulo em que assaltantes de joalherias eles sequestravam um gerente eles na verdade eles surpreendiam um gerente da joalheria na própria casa e amarravam em torno dele um 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 casaco tem um nome para isso um colete um colete com bombas com bombas ou então ficavam na casa com a família desse gerente dominada ali ameaçando de morte o gerente então o gerente ia lá para a loja isso aconteceu muito com a H externa ele ia lá para a loja da H externa abria aquilo tudo filmando ali abria as as gavetas onde estavam guardadas as joias colocava tudo no saco saia ia para casa entregava aos assaltantes sem ninguém ao lado dele sem ninguém ao lado dele ou com o colete ou então com a família subjugada e os assaltantes iam embora e ficava tudo aquilo gravado e eu costumava usar este exemplo para dizer o seguinte você assiste a gravação você vê um sujeito entrar subtrair as joias e ir embora mas tem muito mais além disso tem um antes e um depois que compõe este contexto todo então mesmo se nós pudéssemos voltar no tempo o que não não podemos fazer o que nós não temos condições de fazer mesmo se nós pudéssemos voltar no tempo alguns aspectos da dinâmica das condutas que nós incriminamos relacionados ao dolo ao dolo o dolo foi de matar ou de lesionar a tentativa de homicídio ou lesão corporal talvez mesmo presenciando pudéssemos ter dúvida em relação a isso presenciando um observador externo um retorno no tempo numa condição de não intervenção na conduta ainda assim isso não nos garantiria chegar a uma conclusão precisa e o que a minha irmãs vai dizer é que com um conjunto de evidências nós podemos buscar uma melhor explicação para aquilo que pode ter ocorrido e que o enunciado do que pode ter ocorrido é que vai nos orientar nessa direção e o Hasselner vai usar o exemplo do google do google do buscador da rede mundial de computadores eu que estou falando em google para dizer isso mas o enunciado a ideia dele é a ideia de Habermas então tem isso tem a verdade como consenso a verdade oracional eu disponibilizo para os meus alunos um apanhado um pequeno livro chamado teorias da verdade no século XX teorias da verdade no século XX e ali há pelo menos 20 diferentes teorias sobre a verdade daí que eu me perguntei se os teóricos da área eles próprios não estão de acordo com um conceito de verdade e essa discrepância ela é profunda dos positivistas como o Popper aos críticos aos hermeneutas etc será mesmo necessário pensar é premissa é obrigatório eu me definir por uma teoria da verdade para pensar nesse tipo de processo que é um processo que deve produzir provas como instrumento de legitimação do exercício do poder de punir e aí eu me deparei com um texto interessantíssimo de um debate no final dos anos início dos anos 70 teve lá no final dos anos 60 mas esse esse filmado é do início dos anos 70 entre dois importantes pensadores não a Chomsky que é um linguista e que tem a sua teoria da verdade lá nesse campo da linguagem da semiótica da semiologia não a Chomsky e Michel Foucault não a Chomsky e Michel Foucault e embora eles não estivessem falando da verdade da categoria verdade eles estavam falando de uma outra categoria aquilo me inspirou para tratar a verdade como eles estavam tratando a outra categoria eu vou explicar isso aqui o que foi que eles trataram a conclusão é que Michel Foucault chegou e que eu adoto particularmente nesse campo no campo da verdade eles discutiam sobre natureza humana natureza humana o Chomsky como um profundo complexo e competente investigador da semiologia da semiótica ele dizia ele defende até hoje que existe uma natureza humana que existe uma natureza humana e não basta defender não é uma questão de fé tem que demonstrar e ele buscou demonstrar isso analisando o processo de aquisição da fala das crianças o processo de aquisição da fala das crianças nos mais variados meios sociais nos mais variados conjuntos da sociedade e ele encontrou encontrou permanências encontrou identidades em situações muito muito dispas de produção da fala de aquisição da fala pelas crianças espontaneamente tudo bem aqui? espontaneamente o espontaneamente está muito perto até porque isso é muito importante que eu vou falar agora continua aí ligou o outro obrigado o espontaneamente o espontaneamente ele funciona para cima para baixo não funciona agora foi? me escutam? mas estão me escutando porque eu estou falando mais alto aí não vale espontaneamente 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 pronto agora daria uma de locutor esportivo tranquilo estou brincando companheiro espontaneamente isto é sem uma espécie de autoaprendizado uma espécie de autoaprendizado que é o grande desafio porque cultura a cultura é aprendizagem portanto se se presume que você apreenda de alguém como esse esse ser vivo tão tão ainda primário que é a criança poderia poderia produzir e reproduzir estruturas de aprendizagem de algo que nunca ele foi ensinado e aí com suas experiências Johns que vai sustentar que isso se deve a uma característica propriamente humana que ele identifica como natureza humana Michel Foucault é contrário a esta ideia ele defende que não existe uma natureza humana que tudo aquilo que nós atribuímos à natureza humana é cultura é constituição cultural que a nossa natureza é animal nós somos animais esta é a nossa natureza nós tranquilo agora agora nós acordamos comemos e dormimos acordamos comemos transamos e dormimos acordamos comemos e dormimos essa é a nossa natureza essa é a nossa natureza o que é o humano na natureza e eu preciso realmente aí que se vocês tiverem dificuldade entender o que eu estou dizendo agora que me perguntem depois o que é o humano na natureza e que não é natureza que não é natureza é a interposição da ação entre o acordar comer transar e dormir é a interposição da ação e é esta interposição da ação que vai constituir o tempo o tempo não faz sentido para os demais animais não tem um tempo histórico para as formigas não tem um tempo histórico para os patos para os pássaros para os leões não tem um tempo histórico porque a natureza dos seres vivos é uma natureza de nascimento sobrevivência e morte e extinção então não há um passado presente e futuro o passado presente e futuro são constituídos a partir do momento em que nós introduzimos ações e ao introduzirmos ações construir uma casa plantar para comer preservar os alimentos nos dias em que eles sobram para consumi-los nos dias em que nós não temos condições de de recolher de colher esses alimentos tudo isso que vai ser a produção da ação e consequentemente a produção do tempo porque aí vai fazer sentido porque se eu colho hoje para colher se eu planto hoje para colher amanhã olha só eu planto hoje para colher amanhã porque me ensinaram ontem que eu tinha que plantar hoje para colher amanhã eu criei passado presente e futuro passado presente e futuro isso é cultura isso é cultura o tempo é social o tempo é social não faz sentido fora da cultura qual o sentido de tempo para estrelas asteroides lua sol não faz sentido algum a natureza quando dizem assim o homem pode destruir a natureza o homem não pode destruir a natureza o homem pode destruir suas condições de sobrevivência e desaparecer mas o planeta rochoso pegando fogo vai existir e se não existir também não vai fazer diferença nenhuma no universo não vai fazer diferença alguma no universo então Michel Foucault vai estabelecer isso tudo isso incluindo evidentemente a linguagem que é um instrumento de inserção nossa no mundo e que é a condição de possibilidade isso tudo tudo isso é cultura e ele vai negar a natureza a natureza humana entre aspas o que já traz para quem vai fazer concurso como consequência se não há natureza humana menos ainda a natureza jurídica qual é a natureza jurídica do casamento casamento é um contrato pode mudar pode ser diferente não tem natureza essa expressão do positivismo porque a natureza jurídica é a expressão do positivismo é a crença de que se tem uma lei da gravidade deve ter uma lei do casamento permanente estável a histórica independentemente das comunidades então não tem natureza jurídica alguma a gente muda era de um jeito era de outro hoje dois homens vivem juntos duas mulheres vivem juntas vão adotar e é diferente do quando eu era menino e o primeiro voto que eu dei para senador foi para Nelson Carneiro votei nele porque ele encaminhou a lei do divórcio no Brasil me parecia uma coisa sensata mas vocês não tem ideia de como foi uma guerra naquele ano de 76 77 para aprovar uma lei de divórcio que era da natureza do casamento as pessoas viverem juntas toda a vida felizes e infelizes homem com mulher mulher com homem é uma questão é uma questão mas o Foucault ficou tocado pela pela argumentação do Chomsky ficou tocado porque realmente é impactante falar que a cultura toda a noção que nós temos de cultura vem do aprendizado o aprendizado não é formal aprendizado a gente olha alguém fazer e faz então olha alguém cultivar o solo vê que dali nasce vai lá e cultiva depois aperfeiçoa então a cultura ela ela tem essa porta de entrada externa e aquilo que o Chomsky estava falando era difícil é difícil de contestar mas logo o ser mais primário quer dizer aquele ser que ainda não ele não domina aquilo que é o elemento fundamental que ele vai dominar e que é a causa da pesquisa do Chomsky ele não domina a fala como ele aprende esta fala sem que isso seja ensinado ele aprende ele aprende algumas estruturas mas se ele aprende algumas estruturas mas não tem consciência porque ele não domina a linguagem como é que ele sabe que ele está aprendendo essas estruturas e por que os demais animais não aprendem isso no nível da consciência não é o papagaio no nível de formação da consciência impactou Michel Foucault Michel Foucault diz é muito difícil sair dessa situação por outro lado Michel Foucault também ele ele se depara com uma outra uma outra dificuldade que é a nossa da verdade real ele diz não há uma natureza humana mas o fato das pessoas acreditarem na natureza humana foi responsável por exemplo pela criação dos direitos humanos deu origem a uma coisa muito positiva que são os direitos humanos aí ele propôs uma solução que é a chamada que é o chamado indicador epistêmico ele disse para o Chomsky eu está lá está gravado está em vídeo vocês assistam mas tem um texto também esse texto depois eu passo para você que está em português porque tem outras tantas discussões esse texto é para a história da inteligência mundial é um texto maravilhoso mas o que eu vou falar agora é brincadeira talvez também de saco cheio tem que ser rápido porque eu não estou conseguindo o Chomsky me deixou numa situação difícil a questão da criança é difícil realmente ele diz que ele trabalha a natureza humana como um indicador epistêmico o que é esse indicador epistêmico ele diz eu posso não acreditar em natureza humana o Chomsky pode acreditar em natureza humana mas nós partimos do fato de que todos acreditam em natureza humana e a partir daí nós construímos uma série de categorias para quem acredita ou não acredita em natureza humana o fato da natureza humana circular me permite defender os direitos humanos então ele trabalha com um indicador epistêmico e aí eu pensei nessa possibilidade que e é uma coisa interessante sabe lá fora quando eu falei isso ficaram impressionados falando esse pode ser um caminho aqui dentro como não há um despertado pensamento processual penal a coisa é muito mais simplória tanto faz eles trabalham com a verdade real até hoje então podemos trabalhar a verdade como indicador epistêmico eu não preciso acreditar que haja uma verdade eu não preciso chegar a um conceito que é essa verdade ela é desnecessária é desnecessária porque eu sei que eu devo buscar reconstituir os fatos mentalmente intelectualmente hipoteticamente da melhor maneira que eu puder em 1940 no caso do estupro ouvindo testemunhas e a vítima em 2016 ouvindo a vítima ouvindo testemunhas assistindo vídeos examinando o resultado de DNA de elementos genéticos colhidos ali no lugar da infração mas mesmo sem estar de acordo mesmo sem que o Roberto o defensor que trabalha com o Roberto e o promotor de justiça que trabalha com o Roberto estejam de acordo sobre o conceito de verdade cada um deles exposa um conceito de verdade diferente mas eles estarão de acordo relativamente a necessidade dessa reconstituição dos fatos reconstituição hipotética dos fatos eles podem partilhar de conceitos completamente eles podem discordar sobre os conceitos podem partilhar dos conceitos de verdade isso é indiferente que o que eles terão que fazer esse caminho está dado pelo direito e isso é fundamental é fundamental e neste ponto eu volto a Luiz Ferraioli é fundamental porque sentenças criminais na sua maioria condenatórias mas também excepcionalmente absolutórias sentenças criminais que são emitidas dispensando qualquer relação com os fatos qualquer mínimo esforço de busca da verdade tendem a ser caprichosas e arbitrárias as condenatórias expressão do abuso de poder eventualmente desabsolutórias também há um livro importante de um autor da escola de Frankfurt Otto Gischheimer que se chama justiça política em que ele traz alguns exemplos em que a justiça criminal foi usada para absorver e legitimar abusos porque havia necessidade da justiça criminal o torturador entre aspas ele não poderia simplesmente não se submeter à justiça criminal no entanto não se podia punir porque ele era expressão daquele poder que estava ali e a absorção dele era uma espécie de prestação de contas um pouco como se fôssemos um pouco como se o Chile da era de Pinochet fosse julgar Pinochet por crimes de guerra por crimes de violação de direitos humanos e ele fosse absolvido e ele fosse absolvido portanto esse aspecto não se dá somente na história para condenar pessoas a dispensa de provas levando a condenação de pessoas como demonstração do abuso de poder eventualmente é muito mais raro mas eventualmente até a absolução eventualmente até a absolução então a exigência de provas irá dizer Ferraioli para que de forma jurídica e lógica elaboremos uma hipótese sobre algo que nós nunca teremos condições de conhecer nunca teremos condições de conhecer ela é um elemento de legitimação do exercício do poder punitivo neste contexto neste exato contexto a verdade para mim é uma posição minha que tem sido acatada no âmbito do direito em vários lugares a verdade é um indicador epistêmico eu não preciso compartilhar contigo do conceito de verdade desde que eu não abra mão de um processo que a constitua isso resolve todos os problemas antes disso vou ler esse trechinho que eu coloquei aqui que é que fala desse ponto e aí eu vou aos problemas o contexto jurídico do processo resulta da eleição política do estado de direito que é por si fruto de uma escolha ética para compreender a opção teórica releva anotar pois se recorre da categoria oriunda do rico pensamento de Michel Foucault que este autor caminhou da arqueologia do saber e portanto da episteme como objeto de descrição arqueológica para a genealogia do poder com a introdução do dispositivo como categoria central de uma nova perspectiva analítica que notando as limitações da enunciação dos discursos das diferentes epistemes incapazes de descrever as mudanças mas somente apontar para o resultado delas cobrou de si a postura de análise do poder e suas relações entre o discursivo e o não discursivo o que isso aqui está dizendo está dizendo o seguinte também que lá atrás arqueologia do saber lá atrás o Michel Foucault estava tentando entender o que é verdade tem um livro do Michel Foucault que eu recomendo que vocês leiam a verdade e as formas jurídicas a verdade e as formas jurídicas formado por um conjunto de cinco conferências que ele proferiu na PUC em 1973 a verdade e as formas jurídicas cinco conferências que ele proferiu na PUC do Rio de Janeiro em 1973 que é fantástico é da formação do jurista o advogado o defensor o juiz o promotor de justiça tem que ler esses textos é absolutamente fantástico em que ele começa a fazer essa mudança começa a transitar ele antes era preocupado como saber as coisas como como chegar a uma conclusão correta daquilo que aconteceu daquilo que aconteceu nós não nos perguntamos isso é interessante nós estamos acostumados com uma sociedade tecnológica visual em rede etc que nós já já temos quase como intuição que é possível conhecer as coisas que é possível conhecer as coisas nós nunca nos perguntamos se é possível realmente conhecer as coisas mas a história da modernidade é a história também do conhecimento praticamente todos os autores fundadores do pensamento moderno Thomas Hobbes John Locke todos eles além dos seus textos sobre poder sobre política sobre poder punitivo tinham um texto tinham algum texto sobre conhecimento é possível conhecer para nós também situarmos historicamente isso na época deles na época deles a verdade era um dado a verdade era transcendental a verdade era divina era algo fora do poder dos homens estava situado no campo do divino e os representantes do divino na terra revelavam a verdade e eles e eles disseram não Newton está provando que nós podemos conhecer outros tantos cientistas estão provando que nós podemos conhecer essa verdade não está não é transcendental ela é imanente é uma verdade que nós nós podemos conhecer para eles foi revolucionário dizer que o homem não precisa de Deus para conhecer nada para eles isso foi fundamental mas o que se desenvolve a partir dali desse pensamento deles é esta capacidade efetivamente de conhecer então Michel Foucault no momento inicial da sua vida ele estava lidando com isso como é que nós conhecemos as coisas e ele chega nesse ponto ali em que ele está no Rio de Janeiro na PUC para fazer transformação corte ele diz para além da nossa capacidade de conhecer é importante compreender que conhecer é poder então ele sai da arqueologia do saber para a genealogia do poder genealogia do poder ele vai dizer toda essa tarefa de conhecimento sempre foi uma tarefa de exercício do poder quando era transcendental o poder era exercido pelos sacerdotes passou a ser humano passou a ser uma coisa dos humanos um negócio dos humanos aí quem tem o conhecimento quem ainda tem o conhecimento ele tem o poder e ele vai usar como exemplo claro o processo criminal o processo criminal isso explica o poder da verdade real porque ela ali é manipulação do conhecimento eu tenho conhecimento eu sei que é ele eu sei que ele é responsável está autorizado a exercer o poder não calma isso é uma questão política o conhecimento é uma questão política o conhecimento é uma questão política nessa trajetória que entra o indicador epistêmico que me parece que bate ali direitinho com aquilo que a gente vai fazer sinceramente eu disse isso uma vez um professor se sentiu ele ficou chateado comigo não conheci Platão não conheci Aristóteles Santo Agostinho São Tomás de Aquino Locke Hobbes Heidegger Gadamer Nietzsche não conheci ninguém mas eu tenho certeza absoluta que eram gênios se eles geniais não chegaram a uma conclusão sobre a verdade porque este modesto estudioso vai chegar a essa conclusão que foi a questão que Nietzsche colocou por quê por que eu tenho que chegar a esta conclusão por que eu tenho entendia-se isso no campo da teologia porque isso justificava uma determinada concepção de mundo mas hoje separadas as esferas do espiritual que é a fé e a crença do humano se nós nos entendemos que devemos viver uma democracia isso não é uma questão de verdade é uma questão de poder é uma questão de poder e é neste contexto que o processo deve ter essa estrutura eu vou terminar essa primeira parte da aula lendo o trechinho do dispositivo lendo o trechinho do dispositivo e e aí a gente volta na segunda parte com os valores epistêmicos e contra epistêmicos dimensão da prova vamos conversar aqui e vamos falar lá para os nossos amigos procuradores da república olha o que vocês fizeram a gente classifica em um campo da dimensão das provas o que o direito brasileiro procura fazer se classifica em outro campo não se trata de censurá-los trata de entender trata de entender porque se eu estou no líquido eu tenho que nadar se eu estou no sólido eu caminho se eu caminhar embaixo d'água eu morro afogado então eu tenho que saber em que ambiente em que dimensão eu estou para saber como é que eu vou trabalhar com ela isso a gente vai saber sobre a prova na segunda parte da aula isso é muito importante isso é muito importante porque a gente vai entender porque não são admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos mas ela não pode ser verdadeira vamos usar outra expressão ela não pode ser sincera ela não pode passar uma informação capaz de qualificar a nossa convicção sim pode claro evidente que pode apesar apesar de eu poder saber mais com a prova ilícita eu opto por saber menos o que que é isso então nós vamos aqui o objetivo nosso é entender o porquê de determinadas escolhas constitucionais se nós não entendermos nós vamos aprovar as dez medidas do Ministério Público aprovar como cidadão aprovar a partir da cidadania agora se eu entendo eu falo não isso não pode isso é desta forma inciso 56 do artigo 5 da Constituição tem a redação que tem porque tem uma razão para isso porque há uma razão para isso tudo a gente vai estudar na segunda parte mas a parte do dispositivo diz respeito com quem não sei se tem alguém aqui que vai fazer concurso e tal está estudando a pergunta lá de praça tem sempre um examinador de processo que está de mal com a vida aí pergunta para o candidato qual o seu conceito de processo aí o candidato tem que ficar na bicuda enorme né porque já sabe qualquer resposta que ele der ainda que concordante com a posição do examinador o examinador vai questionar mas e por que não é isso não é que o examinador é uma raça feita para questionar o candidato mesmo é para levar a insegurança ao choro ao sofrimento por aí então qual o seu conceito de processo processo relação jurídica conjunto de relações jurídicas é uma instituição então se não bastasse toda esta confusão na minha opinião e na opinião antes de mim do professor Rui Cunha Martins o processo é um dispositivo então vou ler aqui e depois não vai ter jeito eu vou ter que mandar o livro para vocês porque isso saiu lá eu vou conseguir eu vou conseguir lá dos dos fraternos amigos portugueses segundo Rui Cunha Martins o estatuto do dispositivo irá se caracterizar pelas cadeias de variáveis relacionadas entre si produzindo nessa interpenetração determinadas linhas de força e determinadas linhas de fratura mas resistindo se apresentasse como entidades dotadas de contornos bem definidos então o dispositivo é alguma coisa que tem uma certa ordem o processo é um dispositivo que ele tem uma certa ordem mas diferentemente do que acontece diferentemente do que está descrito nos livros de processo civil de processo penal de processo do trabalho porque se a gente seguir o que está descrito nos livros de processo civil penal de trabalho entrar numa delegacia ou numa sala de audiência a gente não vai reconhecer o que está acontecendo certo então a gente tem que entender por que não vai reconhecer não é por uma deficiência do que está sendo feito eventualmente há patologias lá na maneira de se conduzir uma inquirição na delegacia uma audiência em juízo mas não a fisiologia não bate com a descrição normativa por que vai dizer o Rui porque algumas coisas que são sequenciais a denúncia vem antes da citação a sentença deve vir depois da defesa isso está gravando isso necessita ser avisado ao Sérgio Moro a sentença deve vir depois da defesa e das provas pode parecer muito estranho o senhor Sérgio Moro mas é isso tem uma sequência mas tem as fraturas os fragmentos que é aquilo que Michel Foucault falou de elementos não discursivos o comportamento na audiência elementos que não são elementos do discurso mas são do comportamento não discursivo essas pré-compreensões de mundo lembram do exemplo que eu dei aqueles exemplos das minhas vergonhas judiciais está grávida é mãe qual o sentido mas isso está na audiência também de ser discursivo e não discursivo isso digamos é revelação de uma pré-conciência uma pré-compreensão essas pré-compreensões o juiz não entra numa sala de audiência e deixa do lado de fora a história dele e a história do juiz não é só a história do juiz é a história dele da comunidade na qual ele está inserido a mesma coisa o defensor a mesma coisa o acusado a mesma coisa a testemunha a mesma coisa o promotor de justiça portanto esses elementos não discursivos quando eu pego esses elementos não discursivos e somo a descrição que importantes autores do processo penal fazem do que é o processo aí sim eu passo a reconhecer uma audiência se eu somar o normativo com aquilo que não é normativo falar isso também tem audiência audiência não é apenas uma mera exposição vou dar um exemplo isso no júri é terrível defensores já devem ter vivido isso não sei se Roberto já passou pelo júri é presidente do tribunal do júri já foi isso é terrível eu via alguns colegas fazer isso no Rio de Janeiro eu ficava com muito ódio Roberto eles presidiam o tribunal do júri e aí o a exposição oral ali a fala do promotor de justiça o promotor de justiça ia fazendo a sustentação para os jurados e o juiz balançava a cabeça aí vem a ver da defesa o advogado o defensor ia fazer a sustentação para os jurados e o juiz balançava a cabeça viram entenderam aí de trás viram primeiro balançado a cabeça afirmativo para tudo aquilo que o promotor estava falando o segundo balançado a cabeça é negativo ainda botava a mão tipo ai meu Deus falar uma bobagem dessa para tudo aquilo que o defensor estava falando e podia ser o inverso podia ser o inverso não importa o que importa o jurado como o juiz leigo está atento ao que o juiz presidente está fazendo está interpretando aquilo que o juiz presidente está fazendo esse é um elemento não discursivo que influencia no resultado do julgamento e que a doutrina do processo penal não pode ignorar não pode fingir que não existe que o processo não é isso que o processo não é isso eu estou trabalhando no mestrado da UFRJ agora esse semestre tem uma sessão são quatro seminários só sobre esses elementos não discursivos e como eles desviam o resultado do processo eu falo desses elementos desse exemplo que é muito visível mas um exemplo que talvez não dê tempo de dar falar dele é hoje à tarde que eu chamo de distorção epistêmica já menos visível e mais problemático é o do depoimento da criança hoje nós estamos vivendo todo um movimento estimulado também pelo conselho nacional de justiça do chamado depoimento sem dano e isso está numa perspectiva que é louvável extremamente louvável de proteção dos interesses da criança mas do ponto de vista do conhecimento produzido no processo ele é todo ancorado em distorções em interpretações erróneas do que é isso do que é esse ato suposto depoimento sem dano suposto depoimento sem dano ele é uma espécie ele aponta ele desvia o conhecimento numa direção de crença muito forte e todo mundo participa dele porque ele tem uma justificativa generosa evitar uma sobrevitimização da criança evitar uma sobrevitimização mas o efeito do ponto de vista epistêmico é semelhante àquele da manifestação silenciosa do juiz do júri que eu mencionei portanto não são só nestas coisas mais evidentes que aparece esse tipo de situação só que ela é uma situação real depoimento sem dano é uma situação real é uma situação do processo portanto eu não posso construir uma teoria do processo penal e ignorar isso aí vai o aluno estuda a teoria do processo vai para uma audiência em que a vítima do roubo tem sete anos de idade e a audiência é conduzida na forma do depoimento sem dano ele não vai olhar lá mas isso não bate com o que eu li um autor tal e qual e fica perdido e fica sem entender o que está efetivamente acontecendo então o dispositivo ele vai funcionar assim e a pessoa que melhor o descreveu chama-se Jorge Agamben eu vou ler esse trechinho para a gente caminhar para o fim para ver como na minha opinião o conceito de processo é o de um dispositivo interessante observar que Foucault segundo Agamben se valerá do dispositivo estrategicamente no curso de seu pensamento ao se ocupar das questões de governabilidade ou do governo dos homens de acordo com Agamben o termo técnico dispositivo serve para designar letra A um conjunto heterogêneo linguístico e não linguístico que inclui virtualmente qualquer coisa no mesmo título discurso instituições edifícios leis medidas de polícia proposições filosóficas o dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses elementos não sei como é aqui em Campo Grande no Mato Grosso do Sul mas não sei se o promotor de justiça fica sentado ao lado do juiz ou ao lado da defesa ou em frente à defesa frente à defesa lá no Rio de Janeiro ainda na maioria dos juizados promotor de justiça se senta ao lado do juiz se eu pegar então se o nosso pesquisador for estudar processo assistir uma audiência aqui em que está o juiz promotor frente a ele o defensor frente a ele for ao Rio de Janeiro em que está o juiz e o promotor lado a lado e o defensor ali ele vai ter duas visões de processo duas visões de processo vejam é dispositivo não linguístico disposição das dos móveis na sala de audiência aquilo que Hasselman vai chamar de concepção cênica do processo o tablado no tribunal recentemente agora na continuação no início do julgamento da medida cautelar da ação do descumprimento do prefeito preceito fundamental da presunção de inocência não sei se vocês se recordam se alguém assistiu o advogado Tessio Lins Silva ele vai fazer uma sustentação e ele começa agradecendo ao ministro Ricardo Lewandowski por ter colocado o tablado para os advogados ali porque deixou restabeleceu a igualdade de posição entre os advogados o ministério público e os juízes do Supremo Tribunal Federal que tinha sido modificada pelo antigo presidente Joaquim Barbosa vejam um tablado um tablado o significado dele na hierarquização do conhecimento e do poder então o dispositivo contempla isso há um livro do do Hasselman está referido aqui está traduzido para o português publicado pela editora Sérgio Antônio Fabres depois o Fabio passa para vocês em que ele vai estudar o processo penal e uma das partes que ele trabalha é a concepção cênica do processo então para entender isso entender isso o professorista penal se ficar falando em relação jurídica eu costumo dizer aos professores de processo penal se ficar lá falar muito em relação jurídica ressuscita Bull Love que é o máximo que vai acontecer porque tem muito muito além de relações jurídicas em um processo segundo B o dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se inscreve sempre em uma relação de poder acabei de dar o exemplo do tablado ou da disposição das mesas na sala de audiência como tal resulta do cruzamento de relações de poder e de relações de saber qual o papel do psicólogo no depoimento sem dano qual a influência dele na decisão da causa ele tem o saber vai ter o poder e não está investido de jurisdição aquilo que eu mais adiante segunda parte da aula eu vou pinçar rapidamente a hipervalorização da prova técnica aí você transfere a jurisdição para o perito quanto mais complexa a situação que ele vai analisar mais poderoso é o perito na determinação do resultado da causa há uma transferência dessa jurisdição perito e nós vamos encontrar isso de uma maneira muito mais frequente e rudimentar na transferência da jurisdição para o policial militar nos crimes de drogas em que há alegação de que não é possível rolar testemunhas porque as pessoas se recusam tem medo etc e aí na verdade o policial militar ele não é uma testemunha ele é o juiz na medida em que você não tem como questionar aquilo que você não tem elementos para fazer um questionamento seguro daquilo que ele está efetivamente dizendo você tem uma transferência de jurisdição isso vai estar nesse campo do dispositivo então para concluir essa primeira etapa da nossa conversa da nossa conversa nós temos presunção de inocência como um mecanismo para introduzir o estado de incerteza no processo a busca da formação dessa certeza da constituição dessa certeza como uma atividade que o processo deve proporcionar o processo lembrem-se disso é muito importante o processo deve possibilitar a acusação demonstrar a responsabilidade penal do acusado engana-se quem defende um processo que dificulte a acusação para além daquilo que nós veremos na segunda parte da aula que são os direitos fundamentais que é a preservação dos direitos fundamentais o processo que preservando os direitos fundamentais das pessoas envolvidas ele é um processo mais apto a permitir que a acusação demonstre as suas razões ele é mais garantista porque poder punitivo se exerce de uma maneira ou de outra e um processo em que o poder punitivo se exerce com razão é infinitamente mais garantista do que um processo que o poder punitivo se exerce sem razão sem razão um processo que viabiliza o exercício do poder punitivo e viabiliza a contestação desse exercício ele é muito mais garantista um processo que não viabiliza isso o poder punitivo se estabelece e fica incontrolável portanto é importante que este processo fundado neste marco da incerteza viabilize a formação da certeza ele tem essa estrutura e é muito mais importante ainda que nós compreendamos o processo como um todo como isso tudo que eu mencionei disposição das salas de audiência comportamento pessoal dos envolvidos compreensão de cada atividade que vai se desenvolver para além de uma mera definição jurídica o que é a testemunha a testemunha não é o que está no artigo 203 do quadro de processo penal eles têm muito mais do que aquilo e a gente precisa saber disso a gente vai falar na segunda parte da aula sobre estándares probatórios vamos falar da prova sobre a prova como confiar numa testemunha será possível confiar numa testemunha e outra coisa eu não posso trabalhar apoiado na ideia ou firme na ideia de que eu necessito de um processo probatório para legitimar o exercício do poder e dizer que não é possível provar provar é uma coisa impossível aí eu vou estar fazendo esse discurso que às vezes aparece que eu vejo com muito eu não gosto dele ele é perigoso eu vejo com muitas reservas não mas eu não posso confiar em ninguém eu não posso confiar em nada de que aparentemente é sedutor porque vai ali se aproximar do discurso abolicionista ele é muito perigoso ele é muito perigoso porque ele abre as portas para o arbítrio ele abre as portas para o arbítrio nós temos que ter enorme cuidado nós não podemos volto a dizer confundir realidade com a certeza a realidade é a nossa experiência a certeza sobre algo que aconteceu pode ser maior ou menor de acordo com a nossa competência capacidade evolução etc etc perguntas é o fim dos tempos Fábio vocês não gostaram de mim tá certo tudo bem tem problema não então vamos almoçar e voltar a que horas 14 horas para falar de estándares probatórios o o o e o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti